E aí galera, beleza? Voltamos aqui com The Evil Within. Não choveu não, mano. Pensei que fosse faltar a luz, mas não faltou não. Seguinte, like, comentário, 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 like, comentário. Já que pedir essa porra não adianta, eu vou falar igual um doente. Vambora. Vou continuar aqui. Continuar subindo aqui a torre do Padre Theodor. Ih, mano. Isso aqui parece a... Ué. Beleza, gastei munição à toa porque o jogo não me... Isso aqui parece o primeiro jogo. Eita porra. Não! Ah, mano, meu mouse tá ruim, galera. Ah, meu... Esse jogo tá de sacanagem comigo. O meu mouse tá trolando, velho. Meu mouse trolou ali, mano. Não consegui segurar a flecha, não. Eita porra, sangue espirrando na cara dele. Esses inimigos têm máscara. Então eles provavelmente não... Não tomam tiro na cara. Vai, por que que o jogo não... Por que que o... Ah, tem um inimigo aqui. Tem um inimigo aqui, tem um inimigo aqui. Nem filho da puta. Toma! Eita porra, inimigo! Mano? Ué, pegou em mim? Não! Olha isso, cara! O boneco subiu. Esse jogo tá de palhaçada. Esse jogo tá de sacanagem com a gente. Não é possível. Caralho! Caralho! Mano, porra, velho! Caralho! 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 Ah não! Quebrou antes! Caralho! 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 Me curar aqui Me topar pra não tomar tiro desse filho da puta Vem Aquele ali não vê? Cara, eu gastei munição duas vezes por causa da porra do... Do mouse bugado aqui Meu mouse não tivesse cagado Hum 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 O que é isso? Uai, quando eu atirei das duas vezes, pareceu que tinha inimigo, né? Ouvindo o disparo, mas não apareceu nenhum inimigo aqui. O que é isso? Caralho! Beleza! Beleza! Uai! Não! Morreu, beleza. Eu preciso de pólvora aqui, cara, pra matar esses bichos. Ou eu quebro eles? Acho que eu quebrar eles... Já morreu, já. Já acabou, nem teve brincadeira nenhuma. Essa habilidade cascata de balas, ela é extremamente roubada pra matar inimigo com bastante vida. É só mirar no mesmo lugar que o inimigo morre. Ahn... Acabou, né? Vambora. Eu nem usei a porra do lança-chamas, cara. Eu ofereço mais uma chance para se juntar ao lado certo da história. Do contrário, você ficará preso na sua própria mente perturbada. Não vou fazer acordos com você, amigo. Como assim? Ponto de ressonância. O que que a gente encontrou aqui? Como assim? Tinha alguma coisa pra pegar lá embaixo? Que eu não peguei? Peraí. Não, não é possível. Tem alguma coisa aqui? Ué... Mas que merda é essa, cara? A escada tem ressonância. Que estranho. Tá bom. Não tá mostrando nada pra gente, nem pra onde vai, então não sei. Bom... Deixa eu dar uma olhada no OBS. O OBS me traumatizou, galera. Vamos fazer umas munições aqui, vai. Munição de pistola. Eu tivei a chance de me ajudar. Por recusar. Não tenho escolha. Vou demolir esse mundo. Vou encontrar sua esposa e vou assassinar-la na frente da sua filha. Filho da puta! E vai sofrer muito, tanto que as mãos mesmo quando usa o seu vadeiro. Não se eu te matar antes. O que te faz pensar que dessa vez será diferente? Vou continuar voltando até um de nós morrer. Então venha. Que a cada medicina comece. Nossa. O cara ameaçou a família do Sebastian, mano. O cara é louco. O cara ameaçou um pai. Ai. Uai. Ah, tem que descer ali pra ver a ressonância. Beleza. É ali embaixo. Não, eu não vou entrar aqui, não. Vamos descer aqui primeiro. Você a encontrou. Excelente. Prove sua lealdade a mim. Traga-me o núcleo. Você a encontrou. Excelente. Você é especial. Sempre fui especial. É por isso que eu trouxe pra cá. E permito que crie o seu próprio espaço. Prove sua lealdade a mim. Traga-me o núcleo. É claro que sim. Você é um artista, Stefano. Eu respeito isso. Mas preciso da menina primeiro. Ah. Beleza. Então o Stefano tentou ferrar com ele. O Stefano tentou ficar com a menina. Mas é só isso? Essa ressonância? Não tem mais nada? Beleza. 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 Ou seja, um pouco de desespero você terá. A menininha. Você fez isso comigo, pai. Você não me salvou. Tá tudo bem, querida. O papai vai consertar isso. De novo. Ela vai queimar você, Sebastian. Eu te amo tanto, Lily. Sempre amei e sempre vou amar. Eu vou salvar você dessa vez. Eu prometo. Eu pensei que ela fosse queimar ele. Vejo que você superou um pouco da culpa e da dor. Mas a profundidade dos seus traumas antigos é vasta. Eu sei tudo sobre você. Eu sei o que está oculto. Você tem um grande arsenal de medo para eu me aproveitar. Viu muitas atrocidades e elas ainda assombram suas memórias. Lembre-se onde isso tudo começou. Lembre-se de Beacon. Ah, voltamos. Isso. Você se lembra de tudo. Voltamos para Beacon, velho. O que? Já chega dessa merda. Parada, Sebastian. O que? Não dessa vez. Mano. Aí sim. Acha que isso vai me deter? Não. Não. Vai, se fude. Vai, se fude. Ah, merda. Agora é o cabeça de cofre. Um pesadelo atrás do outro. Ah lá, mano. A gente vai enfrentar os pesad... Carre-e-bop. Ah lá, mano. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Você vai enfrentar os pesadinos. Não morreu, cara. Ele não morre. Espera, lança a chama se funciona nele. Sai. Ok, tem dois agora. Não é possível. Caralho, o lança-chamas é muito roubado. O lança-chamas é quebrado. Não, 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 não. A Laura. Aí é foda, mano. Eu te queimei uma vez. E vou fazer de novo. Vamos lá. Não. Quase que eu fiz merda aqui. Vem, Laura. Vem, filha da puta. Cadê? Vem. Aparece. Não atirou, velho. Derruba aqui. Ué, não funcionou? Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Cora de puta. Jesus! Jesus! Amém! Amém! Vai! Ah! Pode crer, beleza! Tem que ligar o fogo! Ah! Não funciona! Beleza! Não, pereza! Fogo! Caralho! O que é você? O que mais você tem pra mim? Eita porra! Maira? Ela tem que estar segura. Vou proteger a Lily de qualquer um que queira pegá-la. Conseguiu. Theodore morreu. Vamos pra casa. Não! O poder do núcleo é meu. A Lily está segura agora. Onde ela está? Vamos pegar a Lily e sair daqui. Maira! 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 Porra! Que reencontro é esse cara? Caraca! Maira! Maira? Beleza, mano Acabou A Mayra destruiu tudo Hum Vamos ter que descer aqui Não é pra descer no buraco? Vamos pra onde? Pra onde é que vai aqui? Pra cá? Ah, tá Nossa, destruiu com o STEM totalmente A realidade já era O Sebastian tá sozinho agora, mano Não tem ninguém pra ajudar ele aqui dentro, não Já era Eita porra Tá parecendo o primeiro game agora Essa parte do jogo Onde o personagem não consegue mais controlar pra onde ele vai Ele só é jogado de um lugar pro outro Troca Mayra Pra onde você foi? Ah, então essas pessoas petrificadas Que a gente encontra No museu No teatro No começo Foi a Mayra que fez As pessoas que o Stefano falou Que não foi ele que petrificou Mas que ele guardou Caralho Então a Mayra é uma vilã mesmo Tá ligado? Desde o começo do jogo O jogo dando a dica pra gente Nossa, peraí Não tem como descer aqui não Pra pegar essa cura Aquilo é uma cura? Parece ser uma cura Bom, vamos indo, né O que é isso? Será que o homem porra vai aparecer? O que é isso? 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 Acabou Acabou Vamos pegar a Lily e ir embora Antes que a gente fique preso aqui pra sempre A gente pode ter a nossa família de volta Por favor Eu sei que você ainda está aí Para! Você tem que me ouvir! Não posso Tenho que proteger a Lily Você já protegeu, Mayra O Stefano não pode machucar a Lily Nem o Theodore Estão mortos Sim Ótimo Vai Sebastian, agora Saia Não Eu não vou deixar você e a Lily nesse lugar Mayra Merda O que ela está tentando fazer? Caralho Caralho A mulher pirou Porra Agora o Sebastian vai ter que lutar com a mulher dele Para recuperar a filha A mulher pirou A mulher está piroca das ideias Está pior que eu Quando eu posto vídeo Pego um view É YouTube Caralho Caralho Bom galera Acho que eu vou encerrar por aqui Mano Vamos vir aqui primeiro Tem item lá embaixo Mas eu não vou lá embaixo não Que se foda Vamos entrar aqui Vamos Encerrar mano Vamos salvar o jogo aqui Próximo vídeo A gente volta galera Beleza? Com mais The Evil Within Falou E tchau E tchau